Boa tarde, boa tarde, boa tarde, vim aqui ó, ver domingo, mas não tá aqui não, vou ter que ir lá no mato lá, debaixo do pé de museiro que ele tá lá. Bora, bora, vamos ver lá, vamos ver como é que o domingo tá, vou dar uma farda do canal reforminha aqui a ele, eita, é show papai, vamos que vamos, vamos que vamos, desistir jamais pessoal, fé em Deus, nós chega lá, eita, caluzão, 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 vamos deixando o joinha aí pra gente, ajuda a gente aí no canal, olha a gente aí, canal reforma aqui, canal que ajuda muitas pessoas, que olha pro, pelo próximo né, as pessoas que não tem condições, pessoas que sofrem, vamos, vamos lá, cuida, Bora dormir, tu tá onde homem, Cuida Oi Oi Vai pra onde? Pra casa de bela Vai pra casa, aí, é, é A botinha aí ó É Cobói Tirou Tirou o que, o zimbu? É, ela, tirou Vai pra casa agora? Vou beber água Hã? Bebeu água? Dá, dá o cheiro de limbo Mas tu não volta mais pra cá não? Não vai pra casa não Olha aí o que eu trouxe pra tu Abre aí o presente Abre aí o presente Abre aí Deixa eu segurar Vem 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 Não, vem não Vem não Tá estudando Ah, é bom Estudar Entender aqui Entender aqui Passei lá a sua vó disse Não, ele saiu Ele tá lá debaixo de pé de buzeiro Sim Botinha nova É Onde? Seu pai comprou? Aí, tá vendo aí? É Tem que andar de bota direto pro mato É Por causa das cobras É 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 Gostou? Gostei Obrigado É o short né? É É É show papai Pegar Pegar O outro lá É É Botar um cordão no outro short É É Já tá com saudade de mim? Uhum Deu 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 Mas ontem não deu para vir não Foi Ontem eu tava fazendo outras coisas É É É É É É Tu ficou me esperando ontem foi? Não aqui Não aqui Vamos embora né? É É Vamos pra casa? Ok Bora por aqui É Aí o radinho É 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 Tá fazendo o que? É 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 Domingo é esperto. É. Olha as raredinhas aqui ali. Eu quero rodar ele. Que é? Ah, Domingo é. Botinha nova, todo boizinho. Hehehe. É show, papai. É show, papai. Hehehe. Domingo, o maior comedor de esbu da região. Hehehe. Tem que aproveitar agora, né, Domingo? Depois que acaba, né? É. E a safra começou agora, né? Aí tem que aproveitar. Quem gosta, tem que aproveitar. É. E depois que passa, já era. Acaba com saudade. É, fica com saudade. Aí tem que esperar mais seis meses. Ou mais. Só bota em seis meses, né? É. Só bota em seis meses, né? Apeita logo e pede. Eita, menina. É longe, viu? Abreu lá em quatro meses. Tu tá acostumado. Por isso que tu não senta à distância. Hehehe. Por isso que tu não senta à distância, Donaldo. Olha, rapaz. Olha aí, Roberto. Olha aí, Roberto. É longe. Olha aí, Roberto. É, né? É longe. Olha aí, Roberto. Olha aí, Roberto. Vou deixar esse vídeo aqui. O pessoal vê a distância. É. É longe. É longe. É longe. Agora tá montado. Com uma bota nova. Agora pode pisar em cima de pau e pedra. Tá bonito. Meu filho se apossou dos dois pés de Imbu. Hehehe. Fez uma cerca rodeando para ninguém entrar. Oh, meu Deus. É. Olha aí, Roberto. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Esse som aguenta tocar quantas horas? É. 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 A tarde toda? Uhum. Aí bota para carregar em casa? Bota para carregar ainda. Para carregar ainda. Ah. Aí não, velho. Meu filho é baixo, né? Por isso que o chifre não pega nas árvores. Hehehe. Já a manhã tem que andar se abaixando. É. Estamos chegando. Estamos chegando. Estão chegando. É, estou chegando. Est sides que vai caído. Estwer Snapeってる. Quem foi curto esperando pára? Foi? Fica essa assim. O rosto ver. Ficou assim. olha a fera vamos buscar lanche domingo olha ele aqui já vim já está em casa está em casa, deixa eu abrir vai lá, toma água que eu vou ficar aqui cadê dona Raimunda? aí, trouxe ele aí está aí, olha ele veio, já está vim já no caminho já vim agora eu vou partir eu vou agora voltar para a cidade resolver os problemas minha filha está tudo tranquilo graças a Deus graças a Deus Deus é bom, Deus é maravilhoso é, Deus é muito maravilhoso é isso aí ali, olha outra filha de dona Raimunda tem quantos? é 100? é 20? tem 9 ai, Maria trabalhou muito durante esse tempo a outra que é doente da perna saiu daqui nesse cantinho e foi? foi uma rapia foi está certo então a senhora fique com Deus que Deus abençoe a senhora vim deixar um short para ele aí é, nós todos pelo amor de Deus amém, amém vá com Deus também Deus que Deus que acompanhe depois apareça aí para a gente tomar um café é, pois é tá, tchau fique com Deus